O seguinte, hoje é o dia internacional do café, né? Que delícia, quem adora um cafezinho e tal. Mas a gente, claro, pra homenagear também o café, hoje estamos trazendo uma sobremesa que é maravilhosa. Olha como ela fez esse tiramisu. É um tiramisu totalmente adaptado, com baixas calorias, e a receita é dela, mais uma vez, ela que é boleira, ela faz doce assim, mas é chefe de mão cheia, gente. Estou falando de Maíra Cardone, bem-vinda! Tudo bem, linda? Olha, tá muito bonito isso. E tá gostoso, viu? Essa taça, vocês viram, na taça, o tiramisu, ele tem um negócio que assim, ele tem aquele aroma do café quando ele chega, né? Sobe já aquele perfume. Ele é uma sobremesa bonita e não adianta. Você já come com os olhos. É diferente e é super fácil de fazer. Qualquer um vai conseguir. E você adaptou a receita inteira, não tem açúcar, é uma coisa que eu já vi, não tem açúcar. Não tem açúcar, não. É adoçante. É adoçante. Quem tem diabetes, então, pode adaptar, que vai dar tudo certo. A gente vai fazer também a bolacha, porque no tiramisu vai a bolacha champanhe, a gente vai fazer a nossa. Ah, é? É, vamos fazer tudo. Então, meninas, papel e caneta na mão, ingredientes na tela. A gente vai começar, então, com os ingredientes, eu acho que... É, da bolacha. Da bolacha de champanhe, é isso, né, Mara? Vamos. Então, na tela, para a gente fazer a bolachinha que vai. No nosso... Eu acho que é esse aí. Esse aí. São três gemas. Então, não seis, tá? São seis na receita inteira. Mas agora, para a bolacha, são três gemas. Três claras em neve. Um terço de xícara de chá de sucralose. Uma xícara de chá de farinha de aveia ou farinha de amaranto. Uma colher de café de fermento em pó. De três a cinco colheres de sopa de água. E uma colher de chá de essência de baunilha. Nossa! Isso aí. Nós vamos fazer a nossa bolachinha? Vamos fazer a nossa bolachinha. Vai ficar deliciosa. Adorei isso, gente. A bolacha é champanhe, então. Exatamente. Aqui a gente já tem as claras em neve. Vamos misturar os outros ingredientes. Então, vamos colocar as gemas. Vamos lá, então. Três gemas. E olha que legal, em uma receita você já tem duas receitas, né? Sim. Porque quem não quiser fazer o tiramisu, vai, Carol, vou fazer amanhã. Mas hoje eu quero fazer a bolachinha. Vai dar. Tá valendo. Legal. Aí a gente vai usar sucralose ou estévia ou xilitol. Eu achei. Eu trouxe ele. Você achou xilitol bacana. Eu achei, porque eu nunca acho. Mas tem que ser forno e fogão? Não, porque esse não vai no forno, tá? Ah, esse não precisa, então pode ser qualquer um. Tá. Então, aí a gente vai colocar o nosso. Vamos dar uma misturadinha. Certo. Só pra dissolver. Porque o xilitol, ele é granuladinho, né? Ah, entendi. Mas se for com adoçante, também pode dar a misturadinha. Sim, dá só aquela misturadinha. Posso passar isso aqui pra cá? Claro, Carol. Para os meninos conseguirem. Aí você pode chegar um pouquinho pra cá. Pronto. Acho que é assim. Uhum. Dá certo, ó. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe só um pouquinho. Bolachinha, champanhe, hein, gente? É. Essa? Não podia imaginar que dava pra gente fazer assim. Muito legal. Dá, ela é super facinho. Porque, na verdade, não vai champanhe, né? É. Mas ela... A clarineve que deixa ela bem airada. É, por isso que a gente faz. Ah, o segredo é a clarineve. Você substituiu pela farinha de aveia ou a farinha de amaranto, que é proteica? Exatamente. Boa escolha. Escolhi também aqui a aveia pelas fibras. Aí você pode usar uma outra farinha, né? Que eu sei que o pessoal sempre me pergunta. Pode, mas eu gosto dessas farinhas que ela não tem um gosto tão forte, como por exemplo a integral. É, fica muito macado, né? Então, por isso que eu optei pela de aveia. Mas, poxa, a farinha de aveia e de amaranto é muito, é muito legal, porque tem muita proteína né? Embora seja carbo, né? Vamos colocar água, aí de três a cinco, até só a massinha ficar mais molinha. Tá. Começar com três. Começar com três. Vamos aprender com ela, que é super boleira. De mão cheia, gente. Opa! O negócio dela é doce. Então, aí pra compensar a gente faz os fit. Os fit, né? Doce fit, né? Os outros pra festa e esse pra comer em casa. Muito legal. Por exemplo, o tiramissu tradicional, se te encomendarem, você faz. Tá. Mas a sua pegada também é fazer a adaptação pra... Sim, é a minha paixão. É, poderem comer um pouquinho mais ou até quem tem jabete e tal. É, ou intolerante a alguma coisa, isso que é legal. A gente adaptar pra todo mundo. Esse é o ponto, então, quando a gente vai molhar? Não precisa de mais água, né? Não, eu acho que já tá super bom. Já tá bem cremosinho. Vou colocar o fermento e a baunilha, tá? Tá. E mexe, mexe, mexe. Mexe só mais um pouquinho, a gente já vai colocar a clara em neve. Pronto. Fica bonito, né? E fica muito gostosa a bolachinha. Dá pra levar na lancheira do filho, põe no topezinho e leva pro trabalho, come depois de tarde ou no café, né? Muito legal. Então, assim, explicando pra quem chegou agora. A gente tá fazendo tiramissu. Tá impecável a taça de tiramissu da Maíra. É um negócio de louco. Só que no tiramissu vai a bolacha champanhe. Então, ela tá fazendo adaptada pra gente não ter que comprar. Pronta. Cheia de conservante, de açúcar e de carboidratos refinados. É, isso. Gostei. Agora a gente vai pôr a clara em neve. Pra incorporar. Isso. E vamos mexer devagarzinho pra não perder o ar dela, né? Esse é o segredo. De baixo pra cima. Tá. Clara em neve, tá? Não vai sair mexendo. Muito assim. É, que nem uma louca, porque senão... Vai de baixo pra cima. Ela não vai ficar em nada. De baixo pra cima. Até incorporar. Aí. Que receita delicada, né? O tiramissu é uma receita bem delicada, né? Ó. E é uma delícia demais. Enquanto a Mayra, então, vai incorporando, porque com delicadeza, devagarinho... Perguntinha do público, meu amor. Na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente foi a Rafa. Beijo pra você, Rafa. Olha, ela tá sugerindo aqui uma outra farinha, se ela pode usar de linhaça. Daqui a pouquinho você me conta, então, quais outras ficariam num ponto legal. Agora, o ponto bacana é você se sentir bem. Chega daquela história que você não consegue fazer nada porque você deu um mau jeito, porque você tá com desconforto, para com isso, né? É. Amandinha querida, bem-vinda. Boa tarde. É a mais pura verdade. E olha, esse aqui tá com a gente há mais de 30 anos. Você não conhece. Você ainda não tem. Então, para tudo que você tá fazendo, que a partir de agora eu tenho certeza que quando acabar, esse mexendo, você vai falar, Carol, como eu vivi tanto tempo sem ele. Tá aí. Gente, você sabe que ela tá ali toda devagar, mexendo. A gente pensou, ah, eu não vou conseguir fazer porque eu começo e vou parar na metade. Porque já pode dar um desconforto no cu. E pode dar um mau jeito no braço, né? Sim, é. E aí, de repente, tem vontade de fazer tanta coisa e não consegue. Para tudo na metade. Vai na academia, para o exercício na metade. Vai fazer uma caminhada, para na metade. Vai fazer uma receita, para na metade. Tudo para na metade, não pode, gente. Faça massagem com creme São Luís, que traz bem-estar, qualidade de vida, disposição. Você faz a massagem no local que está te incomodando. Pode ser nas articulações, nos braços, nas costas, nos ombros, nos pulsos, nos tornozeiros. É uma massagem. Gente, massagem todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa no mundo que não goste de massagem. Com creme São Luís fica melhor ainda. Você sente os efeitos, você sente os benefícios logo ali, na primeira aplicação. Menina, eu já tô sentindo o aroma. E tem um perfume tão gostoso, gente. Não mancha a roupa. Já vai dando aquele relaxamento. Já vai dando aquela sensação boa, que você se sente bem, que tá gostoso. Você fala, ai, quero mais, quero mais. Não é, gente. Olha, é fantástico. É para a família inteira, não tem contra-indicação. Liga no 0800 940 1086. 0800 940 1086. Ligando em nome da Carol, em nome do programa. Tem todas as facilidades no pagamento. Ou seja, a gente liga, conversa, negocia. Levou o kit especial, tem desconto. O preço fica ainda melhor e você ganha um presente lindíssimo, que nós escolhemos especialmente para você, que assiste o Você Bonita. Ai, não dá para perder. Então, aproveita a promoção, porque o preço dele é incrível. Pode ter certeza que você vai fechar negócio. Agora, eu vou te dar uma outra dica. Você pratica atividade física? Você tá malhando? Tá legal? Só que no dia seguinte, você se lembra do que você fez, né? Eu acho que a gente tem que pegar pesado, tem que fazer legal e lembrar do músculo. É legal. Mas, claro, que a gente vai aliviar tudo isso aqui com o Creme São Luís. Então, se você pratica atividade física, não fique fora dessa. E, claro, as atividades de casa também são muito bem-vindas. Exatamente. Mas, a gente tem que cuidar. Cuide-se com o Creme São Luís. Você vai adorar. Telefone na tela. 0800 940 1086. 0800 940 1086. E o site puriflora.com.br. Há mais de 30 anos, dando esse relaxamento, esse frescor, essa sensação ótima que a gente precisa. Não, é? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Deixamos aí uma perguntinha da... Esqueci, diretor. Rafa, beijo. Ela citou da farinha de linhaça. Ficaria bom? Fica. Fica. Não dá um sabor, um... A farinha de linhaça, eu acho ela meio viscosa, talvez, quando... Eu até uso pra fazer hamburguinho de frango, por exemplo. Eu acho que ela dá uma... Mais uma melecadinha, talvez. Mas... Porque ela tem uma gordurinha na própria linhaça. Então, o ideal é... É, eu gostei da de amaranto e da de aveia. Mas você pode usar qualquer outra farinha, de arroz, a integral. Que vai dar certo. Vai dar certo. E agora? Que farinha? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um saco de confeitar. Se você não tem algum saco fortinho, aqueles de freezer, eles são bem resistentes, né? Tá. E a gente vai montar a nossa bolachinha. Ah, que belezinha. Tá? Aí só pôr, ó. Tá vendo que ele fica bem airado? Tá. E a gente vai pôr... Olha lá, gente. Aqui. Por isso que ela fica no formato super bonitinha. É, a gente vai moldar ela, né? Tem o truque. Quando tá fazendo doce, esses acessórios, essas coisas, precisa ter. É tão baratinho, né? Isso. Vale a pena, né? Super. Olha lá. É igual a criança vai adorar. É pra brincar. Tá? Aí a gente vai cortar a ponta. Olha lá que bonitinha. Tá? Pra fazer o... Menina, que ideia que você teve pra gente fazer um biscoitinho doce e ainda... É... Pra as crianças poderem comer. Também. Sem açúcar. Super legal. E aí você pode untar a sua assadeira com... Ou óleo de coco, né? Ou eu coloquei papel manteiga. Tá. Aí fica a nossa escolha. Eu vou colocar isso aqui pra trás, tá? Tá bom, Carol. Aí a gente vai moldar só... Pra ficar exato. Exatamente... Aí tá, tá na tela. A gente põe o formatinho também que a gente quiser. Olha que belezinha. Bolachinha e champanhe, gente. Que legal. Isso, lembrando mais uma vez, que é porque a gente vai fazer o tiramisu e essa bolachinha está na receita. Isso aí... Ela rende bastante, tá? Quanto tempo de forno? 12, 15 minutos. Você vai ver, ela vai começar a dourar embaixo dela, ao redor. E aí você já pode tirar, espera esfriar. E aí ela vai ficar assim, pelo que eu tô entendendo? Espera aí, desculpa, meninas. Não vou atrapalhar vocês. Espera aí. Ela vai ficar assim, ó. Ai, que bonitinha. Olha isso que... Gente, sem açúcar, com farinha de aveia ou farinha de amaranto, ou farinha integral, ou sem glúten. Mas é a sua bolachinha champanhe. Isso. Adorei essa ideia. Enquanto você coloca no forno, eu vou passar os ingredientes do tiramisu, tá? Tá. Vamos lá. É o forno baixinho, né? Ou médio. Pode ser 180, 200, baixinho. Legal. Vamos lá. Na tela, então, receita do nosso tiramisu. 6 gemas, 8 colheres de sucralose, 500 gramas de cream cheese light. Ah, gostei. Uma colher de chá de essência de baunilha, bolachinhas de champanhe, foram essas que a gente acabou de fazer, cacau em pó e uma xícara de chá de café expresso ou café forte. Isso. Vamos lá. Ah, tem gente que pode perguntar, ah, mas eu gosto daquele açuquinho em cima da bolacha de champanhe. Vamos abrir uma sessão? Joga o demenara, que é granuladinho, põe no forno. Só pra dar um... Só pra dar um brilho. Quem quiser, senão assim já está perfeita. Tá. Vamos fazer, então, o nosso creme, né? Vamos. Vamos bater... Opa. Por onde começamos? Deixa eu te ajudar. Vamos bater as gemas. Gente, não vai me jogar as claras fora, hein? É. Faz um omeleto. Faz um omeleto. Ontem eu fiz o muffin, coloquei na forminha do muffin, coloquei... Ai, que delícia. Coloquei quinoa, em grãos cozidinha, espinafre, cebola e tal. E pus na forminha de muffin. Viram folhinho. Ficou uma delícia. Não, joga fora. Faz um omelete, um mexidinho, alguma coisa. Ovinho. Tá. Ovinho. As gemas, né? Isso. E agora... Sucralose. 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 Ou xilitol ou stévia, né? Isso. E o... A baunilha, a essência da baunilha. Vamos dar uma batidinha rapidinha. Vamos. Sobe o sol. Aqui agora a gente vai... Só pra dar uma misturadinha a gente vai colocar agora o cream cheese light, tá bom? Ah, legal. No final, a quantidade que você sugeriu de 500 gramas, eu acho que é um tabletinho, né? Um pote, assim. O potinho tem 300. Ah, tá. Então, quase dois potinhos e aí vai ficar aquela quantidade, né? Aquela taçona, né? É, aquela eu fiz com um pouquinho mais. Ela daria uma taça um pouco menor. Um pouquinho menor. É. Aí, ó, que delícia. Ou porção individual, que é o que a gente vai fazer. Nossa, que delícia. Aí, pronto. A trilha é boa, hein? Quem tá aí? Galdi, não. Agora já é o Pachê. Ó, Oswaldinho, que Pachê. Gente, olha, eles me contam os horários que eles trocam e eu invento tudo. Oswaldinho, beijo, querido. Mandei um beijo pra sua mãe hoje, que é nível da sua mãe. Adorei. Gente, vamos montar agora. Ai, que lindo. Virou um creme. Não precisa bater muito o cream cheese, tá? Tipo creme de confeiteiro. É, ele parece. Ele fica naquela consistência. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu tirar a batedeira daqui. Vamos tirar. Pro carica chegar pertinho. Não, gente, vocês não têm noção desse creme. Vocês não têm noção. Olha isso. Carol, não vai dar tempo de fazer o tiramissu inteiro. Faz o creme. Olha a consistência disso. Parece que é aquele leite condensado com creme de leite. Isso, levanta assim. Olha, olha. Mara. Adorei. Próxima etapa. É montar já? Vamos montar. Opa! Vamos lá. Vamos colocar na tacinha? Então, ela vai fazer uma versão individual. A gente pode fazer a versão individual. Que belezinha. Ou utilizar tudo, claro, numa bomba maior. Sim, ou até trouxe aqui. A gente pode fazer, por exemplo, porçãozinha assim, aí monta no arinho e tira do aro. Também fica uma belezinha. Aí você escolhe. Gente, é um tiramissu. Você tem ideia disso? Com tudo, tudo, tudo. Ai, você monta. Vamos molhar a bolacha no café rapidinho, porque senão ela... Ah. É só uma molhadinha. Você põe ela inteirinha. Gente, meu pai ama tiramissu. Beijo pro meu papito. Que às vezes consegue assistir, às vezes não. Vamos fazer em camada. A gente faz em camada. Tá. Gente, adorei isso. Esse seu creme tá muito sensacional. É uma delícia. Quem diz que isso é uma receita adaptada? Vamos pôr mais uma camadinha. Sabe que o líquido tiramissu também, ele é feito... Ele é redondo. O original é redondo. Ah, o original é redondo? É. Você tem que pôr sempre. Eu não sabia. O original a gente usa... Que legal. As travessas redondas. E o tiramissu é da... É... Onde... Você tem a informação onde começou o tiramissu e... Acho que é na Itália mesmo, né? Na Itália mesmo. Tá aí. É a receita da Itália. Ela vai passando pelos países e agora chegamos na Itália. Então, porque fica uma briga, né? De um monte de coisa, né? De sobremesa, então nem se fala. Uma briga que é um negócio. O que importa é que... É tipo que italiano. No nosso Você Bonita, a versão é adaptada... A cara do Saulito. Ele já tá assim... Gente, tá dando água na boca isso. Lindo. E agora... Pra fechar. Fechar. Cacau em pó. Ah. 100% cacau, hein, gente? Tá aí o truque. Você dá aquela... Você dá aquela batidinha. Olha que lindo. Peraí que eu vou virar um pouquinho a tacinha pra vocês verem. Aí. Aí. Dá aquela sujeça. Olha lá. Quem que não quer experimentar esse tiramisú me diga. Vamos colocar já as calorias na tela? Pra animar mais ainda, turma? Olha quantas porções vão render e quanto que você vai ter de calorias. Oito porções, 161 calorias. Gente, no Dia Internacional do Café, tome o seu cafezinho, mas esse tiramisú vem em boa hora, viu? Parabéns. Vamos sentar lá, Mar? Bora lá. Ficou lindo. Nossa. Eu juro, na minha cabeça, eu li até os ingredientes. Falei, gente, como ela conseguiu chegar num ponto de tiramisú com as trocas, ó. O cream cheese super legal, que ainda ficou proteico. É porque, é, o cream cheese, ele é o mais parecido com o mascarpone, que é o original. Então, eu gosto de manter a originalidade da receita, né? Assim. O sabor chegar ao mais próximo e deixa uma horinha na geladeira, tá, gente? Pra dar uma firmadinha. Não, e você teve a ideia, porque de repente você podia falar assim, ah, gente, o biscoito de champanhe usa lá o de champanhe mesmo. Não, você criou a receita adaptada do biscoito. Parabéns. Agora, Saulita, eu preciso muito que você venha aqui assim, porque eu preciso mostrar uma coisa. Quando assim, ó, olha isso aqui. Sabe quando você vai pegar assim o docinho na taça? Olha, aí você faz assim, e ele fica assim cremoso. Ai, enquanto eu experimento a delícia. Difícil, hein, gente? Olha esse creme, creme e o proteico. Sobremenda proteica, além de tudo. Ai, é minha cara. Onde a gente encontra seu trabalho? Tem no Instagram, arroba maíracardone, maíracumí. E tem no Facebook, que é o Maíra Cardone, ateliê de bolos e doces, também encontro um pouco do meu trabalho. E depois eu vou postar a receita pra vocês. Menina, para tudo. Eu sabia que ia ficar bom, porque ela manda muito bem, mas você... Chocada. Ai, obrigada. Não, eu tô chocada. Ainda que você não tá comendo ele bem geladinho, que ele fica... Gente, olha isso aqui. Ai, é uma delícia. É o toquezinho do café. Tô passada. Ai, não fica parecido? Fica igual, quase. Não, não é. É, e melhor. Só porque o contraste do cream cheese, que no final ele tem a textura, mas você não sente que é um cream cheese, que ele tá doce? Porque ele é doce, é. Dá um contraste sem... Você é um espetáculo. Obrigada. Diretor, eu tô chocada. Um dos melhores doces que eu já comi, não vou ser bonita. Eu só falo a verdade. Espero que todo mundo goste, depois comenta lá. Gente, eu vou pegar mais um pouco. Olha aqui. Opa. Esse creminho... É muito bom. Gente, é muito bom. É muito bom. Parabéns. Obrigada. Olha. Palmas pra ela. Vou deixar um telefone pra vocês. Se não experimentar, mas se arrepender. Faz igualzinho com as quantidades, vai ficar isso. Você não tá entendendo. Meravilhoso. 99673-585799673-585799673-5857. E pra me agradar no doce, é quase impossível. Parabéns. Ai, obrigada. Você se superou. Tô feliz agora. Impecável. Menina, estou de queixo caído. Até a próxima, viu? Tchau. Beijo.